Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Efeito 3D aqui no canal Fábio Arte Visual. Deus abençoe cada um de vocês que tem me acompanhado, tem se esforçado para aprender. Você que não gostava de ouvir a Palavra de Deus, passou a gostar, tem ouvido, tem aprendido. E a todos os irmãos e as irmãs que já são servidores do Senhor nosso Deus. E você que não é ainda meu amigo, minha amiga, acorda para a vida. Porque nem tudo nessa terra é só trabalho, só diversão. Não é só coisas materiais dessa terra não. Nós temos que ter uma vida espiritual com Deus, nós temos que juntar um tesouro no céu. Porque todos nós há de partir um dia dessa terra. Para você que não gosta, meu amigo, minha amiga, este canal é voltado para a evangelização e para o trabalho. Assim Deus me fez esse propósito de levar a Palavra dEle junto com a arte. Eu te ensino a arte e a Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você não gosta, eu não posso fazer nada. Eu tenho outro canal também que é só trabalho. Se você querer se inscrever no outro canal, fica à vontade. Está aqui embaixo, na descrição, o link do canal, do outro canal. Mas esse aqui não. Esse é voltado para a Palavra de Deus e para o trabalho. Muitos não gostam, mas a maioria gosta, tem sido abençoado. Tanto na vida financeira, na vida espiritual. Quem sabe aproveitar, sabe. Eu mesmo, por exemplo, quando eu vejo uma coisa no YouTube que eu não gosto, eu fico quieto. Porque a Palavra de Deus diz, até o tolo quando se cala, é tido como sábio. Então é melhor ficar quieto. Se eu não gosto, eu passo para frente, largo para trás e passo para frente. Assim que temos que ser. Amém? Glória a Deus. E se você não é inscrito no meu canal aqui, se inscreva. Ative o sininho para estar recebendo as notificações. E se você gostar do trabalho de pintura, que eu estarei ensinando aqui, curte aí. Compartilha com os amigos para que todos venham conhecer esse canal. Se tem te ajudado, você pode ajudar alguém. E também pode nos ajudar assistindo as propagandas do canal. Assim você vai estar colaborando com este canal. Beleza? Então agora, neste momento, eu vou trazer uma Palavra de Deus para vocês e para mim. Esta Bíblia que eu estou utilizando, eu sempre falo, gosto de falar. Porque a que nós mais utilizamos, né? É a edição Revista e Corrigida, João Ferreira de Almeida. Ok? A Palavra de Deus se encontra lá no livro de Atos. Nós vamos ler só um versículo. O capítulo do livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Você pode ler o 17 todinho aí depois na sua casa. Se você não tem uma Bíblia, eu te aconselho a ter uma. Tá bem? Olha o versículo 30 que diz, ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Glória a Deus! É isso aí, meu amigo, minha amiga. Não importa o pecado que você vive hoje. Não importa. Pode ser aquele mais profundo na face dessa terra. Aquele que a sociedade te descriminaliza. Não importa. Para Deus você é uma alma. Para Deus você é uma alma. Não importa o que as pessoas dizem de você, meu amigo e minha amiga. O que importa é se você querer sair dessa vida de pecado que você vive hoje, Deus pode te limpar. Jesus pode te salvar, te libertar, te curar de todas as feridas que a sociedade, familiares, amigos, tem causado em você e o próprio inimigo. Quem é o inimigo? Satanás. E ele veio só para destruir lares. Ele mata, ele rouba, destrói lares. Se você é querer sair dessa vida, aceitar o Senhor Jesus Cristo, mas isso depende de você. Você tem que querer. Tem que querer ser limpo. Você tem que querer. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, o tempo que nós vivíamos fundado no pecado. Mas se você querer sair dessa vida e ter uma vida de comunhão com Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele te limpará e vai depender de você. Nunca mais voltar para essas práticas erradas que você vive. Não importa qual é o pecado que você vive. Se é o mundo da criminalidade, o mundo das drogas, no tráfico, na prostituição. Não importa qual que é. Se você é querer, Jesus pode transformar a tua vida. Amém? Glória a Deus. E você, meu amigo, minha amiga, que tem esse pensamento de querer tirar a sua vida. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque você vai estar se condenando eternamente. Pessoas que tiram a vida, vai viver uma vida eternamente na mão de Satanás, no inferno. É o que o diabo quer. Não faça isso, meu amigo, minha amiga. Tira esses pensamentos da tua cabeça. Deus, Ele quer te salvar, te limpar e te curar. Jesus te ama e quer te salvar. Amém? Glória a Deus. Bora, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos fazer a parte do trabalho. Nós já se alimentou da palavra de Deus, que é muito importante para nós. E agora nós vamos fazer o trabalho. Aqui você vai utilizar um compasso grande de madeira. E esse compro em papelaria. Beleza? Você vai tirar, usar um papel cartão ou um papelão, 20 centímetros. De uma ponta na outra. 20 centímetros. Aqui eu coloquei, fixei uma caneta marcador para reto projetor, ao mesmo que eu uso para riscar a parede. Mas você, na sua parede, você vai usar um lápis ou uma caneta para fazer o desenho aqui. Ok? Porque tem que ficar tudo na medida aí. Tem que prestar muita atenção, se sobrar algum milímetro ou faltar, ou passar, não vai dar encaixe na parede na hora que você for riscar o molde, ok? Ó, tirou os 20 centímetros, né? Repetindo. Depois que fechar o círculo aqui vai ficar com 40. Então vamos lá. Tirou o círculo. E agora? Agora, os mesmos 20 centímetros, ó, você vai tirar um risco aqui, ó. E vai fazer seis pontos desses, ó, com os 20 centímetros. Ó, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Você tirou os seis pontos, ó. Agora nós vamos fechar para fazer um hexágono, ok? E só lembrando, o meu canal leva a palavra de Deus, a arte para te ensinar é videoaula. É tudo detalhado, para você aprender mesmo. Se você não tem paciência, meu amigo, minha amiga, posso fazer nada. Mas para assistir novela, duas horas, duas horas e meia, muitos têm paciência. Coisa que não te edifica em nada. Já tem mais de dez anos que eu parei de assistir novela. Por quê? Porque não ensina nada edificante. Então eu não perco tempo com essas coisas. Ok? Então, se não tem paciência para aprender, se realmente você quer aprender essa arte, tem que ter paciência. E Deus abençoe cada um. Amém? Então vamos lá, ó. Fechou, ó. Fechar o primeiro. Procure colocar certinho nas pontas, assim, ó. Segundo. Ó, nós fechamos o nosso hexágono, né? E agora? Nessa ponta aqui, ó. Vai fechar o risco. Daqui, aqui, ó. Ok, ó. Ó, depois de você fechar o risco, ó. E agora, dessa ponta aqui, ó. Você vai tirar quinze centímetros, ó. Quinze, ó. Quinze centímetros. Desse lado, e quinze do outro, ó. Agora você vai pegar essa ponta. Daqui, aqui, ó. Vai tirar dez centímetros, ó. Daqui pra... Pra baixo, ó. Até aqui, ó. Dez centímetros. Ok? E desse outro lado aqui, do mesmo jeito, ó. Dez centímetros. Dez, ó. Muitos poderiam falar, mas por que que não fecha outro risco aqui? Não, o efeito vai ficar diferente se você fechar, ok? E agora? Ó, você vai fechar essa ponta nessa, ó. Ó. E esse aqui, do mesmo jeito, ó. Agora eu vou pegar a régua grande, ó. Fechar, ó. Dessa ponta, nessa, ó. Ó. Aqui também, ó. Tá pronto o nosso molde, ó. Só lembrando, ó. Dez centímetros, ó. Aqui, quinze, ó. Quinze desse lado, quinze desse, ó. Pra fazer esse risco aqui, ó. Ok, ó. E depois. Esse aqui é o seguinte, pessoal, ó. Aí você marca, ó. Esse lado é pra cima, ó. E na parede você vai riscar desse jeito aqui, ó. Aqui você vai fazer um furo, ó. Aqui outro. Aqui você vai recortar, ó. Recortar, né. Vai ficar igual esse, ó. Ó. A mesma medida, ó. Ok, ó. Aqui eu furei, ó. Furei aqui e aqui, ó. Para depois nós fazer a ligação com a régua aí na parede, ó. Beleza? Agora na parede aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou riscar assim, ó. No mesmo sentido que eu risquei o molde aí no... No outro papel, ó. Tá vendo, ó. Nesse sentido pra lá, ó. Na diagonal. Ou você pode riscar assim também, ó. Vai dar outro efeito. Mas o meu aqui eu vou fazer assim, ó. Ok, ó. Você vai riscar todos no mesmo sentido. E só lembrando, quando você chegar no canto da parede, ó. Você dobra. Chegou lá no teto também, dobra também. Ok? E se você não conseguir fazer dobrando, você vai fazer na régua aí mesmo. Beleza? Ó, aqui eu vou usar o mesmo marcador para retroprojetor, mas você usa lápis. Porque se você errar com esse aqui, você não vai ter como apagar. Só passando tinta. Não vai ter como apagar com a borracha, né? Melhor você usar lápis. Tá arriscado, né? O primeiro, né? Eu vou fechar logo esse primeiro aqui, ó. Agora pegar a régua pequena. Só lembrando, pessoal. Já deixei uma cor de fundo, ó. Essa cor de fundo aqui, ó. Um cinza. Ele é um acrílico acetinado. Eu sempre falo, usa tinta latex. Ou acrílico acetinado, semibrilho ou fosco. Ou... Ou a marca que você querer aí. Só que tem que ser tinta premium ou segunda linha. Porque a terceira linha não é boa, não. Não dá um acabamento bom, não. Beleza? Ó. Ok, ó. E agora? Você vai pegar, ó. Riscou o primeiro, né? O segundo. Você vai intercalando, ó. Tanto faz ali ou aqui, ó. Fazer esse aqui embaixo, ó. Aí depois daqui, ó. Você pode intercalando, ó. Fazer o outro aqui também, ó. Aí você vai intercalando. Ok? Do mesmo jeito, pessoal, ó. Que eu mostrei riscando esse daqui, ó. Você vai fazer nesse aqui, ó. Eu vou mostrar riscando de novo, ó. Sempre pro mesmo sentido. Que você começou, ó. Ok, ó. Ok, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ok, então você vai fazer do mesmo jeito que eu mostrei aqui todos, do mesmo jeito, ok? Depois que você executar todos os riscos aí na sua parede, você vai colar a fita crepe. Aqui eu já deixei uma coisa de fundo, né? Só repetindo. Agora nós vamos utilizar, vou fazer essas partes aqui, essa e essa. Sempre da mesma cor, vou colocar um cinza mais escuro. Aí você vai colocar em todas essas partes iguais a essa, beleza? Colocar a fita crepe. Sempre mostro colocando porque sempre tem alguém vendo pela primeira vez os vídeos aí. E nem todos são pintores, né? E é um prazer poder ajudar, pessoal. Coloquei, né? E agora, em todos eles, assim, esses encontros, vai dar esse aqui, ó. Você vai fazer o quê? Pegar um estilete. Pega uma espátula. Uma espátula ou uma régua de alumínio pra cortar, ó. Cortou. Ó, só a remoga. Aí, ó. Já fica o encontro certinho. Todos eles você vai fazer esse aqui, que vai dar encontro, ó. Ok, ó. E é o seguinte, pessoal. Fico muito feliz de estar recebendo no Instagram. Lá no meu Instagram. Pra quem não faz parte lá, não me segue lá. O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, ó. Fico muito feliz do pessoal que tava desempregado, tá trabalhando. Glória a Deus por isso. Por isso que eu falo. Agradeço a Deus por esse canal. Porque é um prazer levar o pouco que eu sei até vocês. O que eu tô aprendendo também, eu tô passando pra vocês. Beleza? Deus abençoe cada um de vocês. Muitos estavam desempregados, pintores. Aprendeu arte nova. Técnica nova. E está aí, ó. Fazendo sucesso na vida financeira. Beleza? Um abraço pra cada um de vocês. E agora? Você vai fazer o quê, ó? Passou a fita crepe, a pé, rola um pano no dedo, ó. Aperta bem a fita. Ó. Apertou bem. Pra que é isso? Pra não vazar a tinta. Depois que você apertar, nós vamos fazer a pintura. Beleza? Depois que você colocar a fita crepe aí, ó. Em todos. A pintura, ó. Vou utilizar um pincel de 1,5 polegada. A tinta é cinza, ó. Mais escura. Essa tinta aqui, pessoal. Essa aqui é acetinada. Essa da parede. Essa aqui é acrílica. Você pode fazer com todas de uma só. Ou acrílico, ou fosco. Ou acetinado. Ou acrílico semibrilho, né? Ou misturar as cores aí, ok? Eu não gosto de colocar tudo semibrilho, não. Porque dá muito foco na lâmpada, assim. Fica ruim pra me filmar, filmar. Beleza? E só lembrando, as cores... É você que escolhe. Se você não querer essas cores aqui. ... Amém. Terminou a primeira de mão, ó. Aguarde a secagem para você poder passar a segunda de mão. Olha esse aqui que eu passei primeiro. Eu passei a segunda de mão, tá quase seca. Vou remover a fita. Ó. Tem segredo não, pessoal. Ó. Só puxar assim, ó, deitadinho, ó. Mais um aqui, ó. Agora aguarda a secagem aí, depois que você passar a segunda de mão, umas 5, 6 horas aí, para poder apanhar a fita e fazer a outra cor aí, beleza? Depois que a sua tinta ciso escuro secou, que tá bem curada aí, nós vamos fazer as partes que vai ser pintada de preto, ó. Vai ser essa e essa aqui, ó. Só que agora eu vou dar uma opção diferente. Para você não precisar fazer esses encontros aqui, ó. Para cortar no estilete, você faz um de cada vez. Primeiro faz esses pequenos, depois esse aqui, ó. Ou esse, ou inverso, beleza? Ó, vou mostrar colando a fita de crepe de novo, ó. Nesses pequenos. Ó, apertou para fazer a pintura. Do mesmo jeito que eu mostrei fazendo esse, você vai fazer em todos esses, ó. Aí nós pintei esse primeiro e depois esses outros aqui, beleza? A tinta que eu vou utilizar aqui, pessoal, é o acrílico acetinado. Tinta primeira linha aí. Até a segunda linha. A primeira linha é premium, né? Para quem não conhece, a segunda linha é minha estande. Ok? A marca é você que escolhe. Fica à vontade. Do mesmo jeito que eu passei aqui, você vai passar em todos. Você aguarda a secagem aí de umas 4, 5 horas para você põe a fita nessa outra parte aqui, ó. Ok? Aí, ó. Depois da secagem, ó, cola a fita na outra parte, ó. Ok? Ok? E é isso aí, meus amigos, minhas amigas. Trabalho concluído, ó. Beleza? E é isso aí, ó. Igual eu sempre falo, a cores é você que vai escolher. Se você não querer fazer nessas cores, faz a cor desejada aí. Ok? E é isso aí, ó. Um forte abraço para cada um de vocês. Desejo sucesso no trabalho de vocês. Tanto você que já trabalha com pintura, que vai começar a trabalhar com essa arte aqui. Para você que só faz por hobby mesmo aí na sua casa. Eu fico feliz de estar ajudando vocês. Muitos aí trabalhavam só na área de pintura residenciais, né? Aprendeu pintura decorativa, ó. Tá ganhando um bom dinheiro aí. Eu fico feliz por isso, de estar te ajudando. Ok? E um forte abraço também para vocês, meus amigos, minhas amigas aí fora do Brasil. Muitos países aí têm aprendido também comigo. Deus abençoe cada um de vocês também. Deus abençoe, na verdade, todos nós. E para você que gosta de mandar foto do trabalho que tem aprendido aqui no meu canal. Manda lá no meu Instagram. Fabio Arte Visual Oficial. O link está aqui embaixo na descrição. Clica aí. E você vai ser direcionado para lá. Ok? E todos que têm enviado foto para mim lá, eu junto quando tem uma quantidade boa. Eu sempre estou fazendo um vídeo aí e divulgando o trabalho de vocês também num vídeo slide. Belezinha? E para você, meu amigo e minha amiga, que sempre me chamava lá no particular no meu Instagram e queria fazer, queria que eu fizesse molde, né? Vender para vocês. Há muitos pedidos. Então eu vou abrir essa sessão. Você me procura lá no Instagram, em particular. Tem muitos amigos querendo que eu faça os moldes para eles. Só que é no papel cartão mesmo. Ok? Então me procura lá, que eu estarei fazendo para vocês e vendendo, enviando pelo correio. Só que é o seguinte. Eu vou vender barato cada molde. Vou fazer R$ 10,00 o grande e R$ 5,00 o pequeno. Só que o frete fica por conta do cliente. Ok? E é isso aí. Um forte abraço para cada um de vocês. Deus abençoe e o melhor de tudo, hein? Jesus te ama e quer te salvar. Tchau.